Olá meus amores, hoje nós vamos fazer um bolo de milho de liquidificador rápido, fácil, fofinho, muito gostoso, qualquer um pode fazer esse bolo de milho verde, o que nós vamos precisar? Aqui no copo do liquidificador eu tenho 4 espigas, mas você pode usar 3 latinhas de milho verde, vou colocar aqui 250 ml de leite, vou colocar 3 colheres de sopa de margarina derretida, 3 ovos, vou colocar 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara de 230 ml, prontinho, vou colocar aqui 2 xícaras de chá de fubá, aqui eu tenho queijo ralado, você pode usar parmesão, eu estou usando aquele queijo meia cura, só que eu não vou colocar agora não, o fermento e o queijo eu vou colocar por último, bati tudo, agora eu vou colocar o fermento, eu vou colocar aqui ó, tá vendo gente? 1 colher de sopa de fermento para bolo, e vou dar uma leve batida, prontinho, agora eu vou colocar na forma, agora eu vou colocar a nossa mistura aqui, e vou colocar o queijo, olha só, aí ele vai afundando naturalmente, aí eu venho, dou uma mexidinha, aqui na massa, agora eu vou levar em forno pré-aquecido, 45 minutos, forno a 200 graus, daqui a pouquinho eu volto, tá? E a massa, a forma, tá untada com margarina e farinha, tá gente? Daqui a pouquinho eu volto com vocês, meus amores, olha esse bolo de milho, como que tá lindo, bem caipira, né? Fala a verdade, gente, então vou cortar aqui um pedaço para vocês, esse bolo, então bora lá, gente, simplesmente delicioso, ele é bem rústico, bem caipira, bem gostoso, olha esse pedaço desse bolo, vocês prometem que vocês vão fazer? Porque é muito gostoso, gente, é muito lindo, olha que pedaço maravilhoso, façam aí na casa de vocês, que vocês vão adorar, agora eu vou cortar com o garfo para mostrar para vocês, agora eu só vou dar uma cortadinha assim com o garfo, só para vocês verem a fofura desse bolo, bolo, ele é muito fofo, esse bolo é fofo demais, deixa eu dar uma provadinha, hum, hum, sensacional, olha gente, pode falar com a boca cheia, que é feio, hum, simplesmente maravilhoso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, olha aqui, olha a fofura, olha, até a próxima, se Deus quiser e Ele quer, beijos da Maracá, amo vocês!